Olá, nesse vídeo eu quero conversar com vocês acerca do crime de lesa humanidade. Os crimes de lesa humanidade, eles estão previstos no Estatuto de Roma, que foi promulgado no Brasil por força do Decreto 4388 de 2002. Estabelece o artigo 7º do Estatuto de Roma. Crimes contra a humanidade. 1. Para efeito do presente Estatuto, entende-se por crime contra a humanidade qualquer um dos atos seguintes quando cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil havendo o conhecimento deste ataque. A linha A, homicídio. B, extermínio. C, escravidão. D, deportação ou transferência forçada de uma população. E, prisão e outra forma de privação de liberdade grave em violação das normas fundamentais de direito internacional. F, tortura. G, agressão sexual, escravatura sexual, prostituição forçada, gravidez forçada, esterilização forçada ou qualquer outra forma de violência no campo sexual de gravidade comparável. H, perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser identificado por motivos políticos, raciais, nacionais, étnicos, culturais, religiosos ou de gênero, tal como definido no parágrafo terceiro ou em função de outros critérios universalmente reconhecidos como inaceitáveis no direito internacional relacionados com qualquer ato referido neste parágrafo ou com qualquer crime da competência do tribunal. I, desaparecimento forçado de pessoas, J, crime de apartheid e H, outro e K, perdão, outros atos desumanos de caráter semelhante que causem intencionalmente grande sofrimento ou afetem gravemente a integridade física ou a saúde física ou mental. O que é muito importante se observar é que o próprio Estatuto de Roma, ele define quais são os crimes de lesa humanidade, conforme eu acabei de fazer a leitura, sendo que no ordenamento jurídico brasileiro não existe esta previsão legal. Isso significa dizer que não é autorizado aplicar estes crimes que estão previstos no Estatuto de Roma aqui no Brasil. Para que isso aconteça, é necessário a edição de uma lei em sentido formal para a tipificação dos crimes de lesa humanidade trazida pelo Estatuto de Roma, por mais que este estatuto trata-se de um tratado internalizado. Ou seja, se vocês forem procurar no ordenamento jurídico brasileiro a tipificação do crime de lesa humanidade, vocês não vão encontrar, não há essa tipificação em nosso ordenamento jurídico. E foi justamente isso que ficou decidido pelo STJ no julgamento do Recurso Especial 1-798-903 do Rio de Janeiro pela terceira sessão, cuja relatoria ficou a cargo do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Esse julgado foi proferido no dia 25 de nove de 2019 e pode ser conferido pela leitura do informativo 659. Somente lembrando que os crimes de lesa humanidade também são conhecidos como os crimes contra a humanidade e são imprescritíveis.